Quando perguntaram se ele tinha medo de ser goleado no Grenal... Tá preocupado em não ser goleado no Grenal, como é que você vê isso? O que é que tu fará isso, cara? Eu fui goleando alguma vez no Grenal? Batos! Demoração pra Dudu! Pessoal pra Dudu! Pessoal pra Dudu! Limpou! Pessoal pra esquerda! Vamos goleando! GOL! São os garotos do Brêmio de Lua, na frente tá Raíl! O jogador na barreira, vem aí Zé Roberto, voltou pro Raspô... GOOOOOOOL! Na frente, pediu Alain Ruiz Juliano vai conduzindo, entregou no argentino Ele tentou limpar até a pesqueta Alain Ruiz Gol Alain Ruiz